Então bora, bora, meu parceiro Então é isso, manos Espero que vocês gostem Que eu tô no grau do Raymondzinho, velho Hoje eu queria jogar, eu queria relaxar Mano, hoje eu trampei, guys Puto, hoje o dia foi cheiaço Aqui que baniram o jacau Chato pra cacete Mano, na moral, já baniram o jacau Tô pensando em banir essa do Kaeb aqui, viu, mano Se levar desse boneco chato do Kaeb Boa, mano Já foi jacau e do Kaeb numa só, mano Vai ter cabelinha essa partida, hein Prepara Mas vai ter na tela dos caras também Deixa eu aumentar meu volume de recepção E abaixar o de vocês pra vocês não ficarem surdos com o jogo A gente tem que banir uma defesa, mano Eu não gosto muito de Legion, não Eu vou voltar pro outro pra banir Ah, o pessoal tá banindo mira, vamos mira, vai Garantir que não vai ter essa porcaria aqui Vai ter cabeçada na granada Chute na escopeta O bagulho vai ser louco, filho, vambora Pô, Vitor, hoje tamo nas rankings, mano Qualquer dia pode rolar uma personalizada aí Mas tem que ser uma parada Demora um pouquinho pra organizar, tal Tem que chamar o pessoal Ah, mano, baniram meu eco, velho Há esse tempo que eu não jogo de eco também, né Não vou reclamar, não Tá suave, tá suave, mano Salve, Gabriel Zanella Cadê o Gustavo? Boa pergunta, mano Saiu do sofá e nunca mais voltou, velho Foda Tamo atacando? Tamo começando no ataque Cara Eu vou de Therm Eles devem estar, sei lá que eles colocam em cima primeiro Ou embaixo primeiro, velho Cara, eu vou de Maverrox Porque o Maverrox, tanto em cima quanto embaixo Tá bom Oi, mano Ibana Ibana funciona, guys Vou de Ibaninha Tá de Acog Ibana funciona em cima e embaixo também É um boneco que vai me dar uma rotatibilidade Assim que fala, rodabilidade Rotatividade, legal O João Vitor botou 18 estrelas Pra gente, sou muito seu fã Admiro muito você Tamo junto Saudades do Uno João, obrigado pelas estrelas Tenho saudades do Uno Valeu por acompanhar Temos que arrumar amigos, né Pra jogar Uno com nós Tá sem som o game? Não tá não Não trola Pra mim, parece que ele tem som Quase um infarto com a notificação Obrigado por essa live É nóis, Bia Tamo junto Muito obrigado pelas 10 estrelas É um prazer Desculpem pelo horário A ideia era começar essa live Duas horas da tarde Atrasou, foda Eu sei Muito minha culpa Porque não é minha culpa Como eu falei Eu tinha trampos hoje pra fazer Mas adiantei tudo, mano Agora eu tô tranquilão Não precisava adiantar esses trampos Porque dia 13 e agora Rancos Cisos Fica um tempo out O bagulho é louco, né Os caras do outro time Já se ligaram que eu tô aqui Tomara que os caras não de gost Precisamos encontrar a bomba Vambora Tô jogando Vou tá focado Mas tô de olho no chat, hein Meus queridos O som do jogo tá baixo demais Ok, aumentei Tá estourado Sim, em teoria tá bom Dei um grau Dei um grau Olha aí o Vinícius Fernandes Mandou 6 estrelinhas Live da madruga É sempre bom É sempre bom, meu mano Vinícius Valeu pela força Valeu pelas estrelas Só vamos, mano Cara Garagem 10 segundos pra exceção Andamos bem na escolha Tomar cuidado com o marote Nossa, nasci todo torto, hein, mano Ah, não, nasci não Tá bom aqui, beleza Cara, tomando cuidado com o marote Eu tô aturando aqui, perdi ele Só falo de subir Eu tenho bug aqui, tipo Eu não sei É, valeu Ah, tá limpa, guys Ah, tá limpa Eu não guardo seu vidro Não, não, não Não Boa Pegamos a primeira Inquiada, Luciano Ninguém entra nos carros Aterça pra ninguém Muzi tá no esquerdo Muzi tá nos canos Muzi Passou, passou, passou Passou Não tô no verso da cover Desativamento de bomba iniciado Transcredo desativador Tem escada na amarela, Muzi Muzi escada na amarela Ah, me pegou fora, hein Vai entrar pelo buraco Aí o dock Trás da van Boa Boa time Deu bom, deu bom Foi uma boa primeira jogada Pati, foi você mesmo Sou não, mané Ah, bom Você tá me acertando Você louco Não, sou eu não, porra Vocês tão confundindo aí Mas pode ir par, então Mas só, tipo, por precaução Não fica na minha tela, não Beleza Oh, fica tranquilo, irmão Não é também não Não é minha também, não Tá bom, tá bom Pode deixar Eu vou tentar não morrer Eu vou tentar não morrer Ai, ajuda Ai, ajuda Ai, ajuda O Gabriel Só da terceira lançamento Que a gente jogava com o funk Os moleque tudo A gente botava 15 malucos 20 malucos no Discord Esse é time de próximo Vocês tem noção? Esse nível Era da hora Gabriel, valeu pelas 6 estrelas Meu mano Tamo junto Fabiano Borges Duvido você jogar só de pistol Na ranking A gente vai ficar duvidando Valeu pelas 6 estrelas aí O Vinicius vai te agradecer Não é o Vinicius Fernandes O Gabriel Queen aí Muito obrigado, gente Participe do servidor Participe não ficar parado Atrás do carro de fora Porque dá pra acertar pelo pé App caiu? App tá on Não sei Mas enfim Obrigado aí o pessoal Que mandou salve no app O Milhouse O Davi185 O Gestevan Mateus Kuro O Gestevan mandou 2 salves O David Demetrius Terminador3323 O Bruno da Silva O João Pedro Batalha E o Vinicius Porto Valeu, manos A engraçada parte de quando o cara Perguntar esse a ele Sendo que ele tá usando O nick dele mesmo Pois é, né? Deus, cara Será que é o Patife? O cara foi ver no Google Será eu? Idade de Patife? Idade de Patife É aquela idade na sua vida Que você tá disposto a ser Entendeu? Patife Essa é a real Todo mundo tem idade de Patife Vai mais sim Porque tu merece isso muito mais Muito obrigado, Gabrielzão É nóis, mano Valeu pelo apoio Joga no PS4 de novo Ah, nem, hein? Tô de boê Nossa Pô, aí deu ruim, hein? Aí deu ruim Aí deu ruim Aí deu ruim Ó, Julião Chegou compartilhando É isso aí, moleque Só vamos Patife, tu é fera Pode tranquilo competir em qualquer equipe Não teria não Mas obrigado, Christian Quero não, mano Tô suave Quero diversão no Rainbow Six Quero dar risada Quero fazer live A competição é muito intenso Deixa os meninos que são psicologicamente preparados pra isso Eu sou um velho de mente fraca Pra essas coisas, entendeu? Eu tremo O mouse fica assim Parece uma batata Porque às vezes nós não está aparecendo no app Flávia Teve um problema de vinculação com a conta Google Eu tento entrar com minha conta Google no aplicativo Ele fala que o aplicativo não foi aprovado pelo Google Só que o Google já aprovou o aplicativo Que tá patife Não sou eu que tô bugando Pai, é louco É, então é isso Tá dando problema de vinculação Do Meu negócio Do meu YouTube com o Google E aí amanhã às 10h30 a gente vai fazer uma reunião E ver o que pode estar acontecendo Pra estar dando esse problema É, porque o aplicativo já foi aprovado pelo Google E aí o que o YouTube fala é Não, esse aplicativo não foi aprovado pelo Google Então Estamos nesse problema, né? Só pra ele estar na Play Store Vocês sabem que ele foi Né? Que ele tá rodando Obrigado aí Jackson Fernandes Afonso Loli Ronan Blue Por compartilhar a live Ernesto Valeu, mano Tipo, o Ubisoft Tipo, o Ubisoft, hein, mano Uma porra Tinha um cara aí, foi Demorou, mas foi Patife, a gente já gosta de assistir Mudou muito de um tempo pra cá Um salve aí, Lucas Azevedo É nóis Não entendi Mas que bom Fique feliz Espero que você esteja falando de mim Vocês estão falando de mim Do jogo Mas o que foi, é nóis Quando eu vi de Narcos Acho que sou Pô, Samuel Eu não sei se eu vou até o fim Se eu não vou Pior que hoje eu fiquei Hoje foi, mano Tava um tempo sem falhar vídeo, hein, mano Hoje foi o dia que eu falhei Dois vídeos no canal Tô triste Mas tudo bem Compensa amanhã Ver se eu mando três em Olha, pra mim mandar vídeo Tá gravando? Tá gravando, produção Tá gravando, chat Vambora Beleza Eu gosto de entrar nesse bomb com o Ibana Tem uns cara meio rato lá Tem que ficar ligeiro Mas eu gosto de Desburacar o telhado Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a E é isso que farei agora Vambora Sobe, show Deixa eu pegar aqui em cima Vai dar uma espotada Não falha as lives que tá top Esse é o plano, mano Ano que vem se tudo der certo É pouco, mas é de criação, Fabiano E vem muito bem Bem quisto Obrigado por fazer isso, querido Mas é Pois é, mano Espero que 2020 seja um ano Que eu acerte ainda mais Os horários das lives Se eu não ramelei um pouquinho com vocês Aí, mas Mano, um Tem Thatcher Twitch alguma coisa? Não, né? Ah, tem Thatcher Ô, Thatcher Consegue destruir o choque Aqui nessa parede de cima Aqui, do alçapão? Aí olha esse buraco pra nós Calma aí Tem um cara na escada Cara, deixa eu dar aquela... Ih, tem cara aqui Tem alguém marcando a escada Sem jogada pra mim, irmão Tem um caído Eu tirei o choque e tal Beleza, mas não tô conseguindo pegar Angulo não Relaxa Ó, a B é nossa, guys Posso entrar? Eu tô entrando, entrei Tô levantando, guys Só da cover Tô na cover Péssimo Se eu jogar a Ibana daqui não Meu amigo Liga só aqui Ah, sabia o que ia tomar Eu devia ter ido pelo meio Lá na escada amarela Sabia Sei que eu sabia Foi um imbecil, mano Nossa, que bala O último tava lá embaixo na minha garagem Nossa, calha, moleque Nossa, tem climor pelo mapa inteiro Dois a zero Nice Vai guardar Beleza Boa time Vocês jogam muito, caralho Como é que é brabo Ah, trouxa Demora, demora Salve, Julião Eu te dei live Eu te dei live Eu te agradeci por compartilhar a live Antes de você entrar, moleque Você é todo desumilde aí, tu Eu sou aqui Todo, todo, todo Entendeu? Humildade E você aí todo desumilde Salve dos vídeos de Tarkov Pois é O Tarkov eu fiquei meio bad com os vídeos Gosto muito das lives de Tarkov Mas os vídeos eu não tava achando a mão ali, tá ligado? Então tô achando um formato que funcione pro Tarkov ainda Mas vai voltar a ter Fica tranquilo Mas esse final de ano tá legal demais Live sempre com boas durações Ah, que bom E aquelas plays finas também Mas eu tô curtindo Que bom, ideal Então eu fico feliz Na verdade é um começo Até um aquecimento pro ano que vem mesmo Eu tô empolgado com 2020 É... Vou ter algumas respostas esse mês aí De projetos ou não Mas uma coisa que Que eu tô bem alinhado com o ano que vem É a minha vontade de estabelecer uma rotina bem fixa de live mesmo Ficar aqui pelo menos umas 6, 7 horinhas por dia com vocês, tá ligado? É o caminho Laísa Marquezine Obrigado pelas 10 estrelas Um salve, meu amor Tamo junto Deixa eu ver se teve mais estrelas aqui Porque tá tudo bugado esse painado face A última foi do Fabiano Borges mesmo Se alguém mandar estrela e eu não vê Me dá um berra aí, mano Falou Mandei estrela, vacilão Olha aí Porque às vezes eu tô aqui concentrado no jogo, né? Sabe aí, Renato Pisa Cadê os gols de cabeça de granada? Deixa uma granada da molha aqui, moleque Já vou chegar de cabeça O Gabriel Quinn tem previsão pra jogar com o Alan? Faz tempo que não joga com ele Nossa, o Alan Nossa, Gabriel Zero previsão O Alan é uma graça É muito gostoso sempre jogar com ele Mas normalmente ele tá sempre com a galera lá Eu tenho a galera daqui também Já tô com o Fax, com o Driz Então é sempre muita gente pra fazer um squad só Por isso que é um problema Mas é sempre um prazer, né, mano? O Alanzinho é sensacional Ele gosta de pegar num... Opa! Memes Memes Mas não é assim Eu esqueci da música do Alan É assim O Alan é... Esqueci porque eu esqueci o ritmo Tá o ritmo do Rainbow Na minha cabeça eu não consigo pensar na musiquinha do Alan Esqueci Depois eu procuro Valeu, Batov Dormi pra trabalhar cedo Não, amanhã é nóis Lanzeira Amanhã eu tenho reunião cedo também Mas eu falei, não, não vou dormir sem live É isso aí, né, mano? Cutuca o ratinho aí Gira mais a manivela O Alan é profissional É verdade É isso aí mesmo E aquele jogo da neblina Miobia Obrigado pelas 10 estrelas Meio que sim Mas não completamente O jogo já tá aqui Mas meio que miou Mas de novo Não completamente Não pra sempre Não, bagulho Nossa, nunca mais Tipo um semi Nunca mais Dá pra se dizer Que é um semi Nunca mais Mas qualquer dia Talvez Thalita Escaramuzo Escaramuzo Ai, homem chique Que da hora Obrigado pelas 6 estrelas Thalita É nóis O cara é profissional Ele gosta de pegar Bolas isso Mas Ah, o tiro do tris Foi legal mesmo Salve, Karen É bacana Ele adora sentar na cana É verdade O nome dele é Alan Ai, eu queria lembrar o ritmo Eu não consigo Depois eu vou procurar Senão eu não vou conseguir dormir Salve aí pro Acre Do Thiago Damasceno Em cima Pô, Beds Embaninha funcionar melhor embaixo Cara, vamos pensar Mano, um rush de ash Ia cair tão bem, né, mano Perdi o drone Ah, lá vem, Júlio Atrasado muitos meses Não, tá adiantado Meu aniversário é 3 de janeiro 3 de janeiro Exijo não só vocês nas lives Ah, não Eu vou estar viajando de 3 de janeiro Mas aí eu vou querer atrasado Eu vou de viagem dia 7 ou 8 Pô, meu Deus Calma, guys Vocês acharam uma bomba Os caras não tem ligação não, viu, véi Tem um drone na A, B Corre, mano Vara ligação ali do meio pra direita Do meio pra direita Porta Boa, boa Tomei Mouse Tem um dentro da A E um no corredorzinho da A Tá deitado Perto da janela que eu morri ali Com um pulse Eu sabia Eu tinha escutado A primeira vez que ele fez Do durexinho Ah, que raiva Peguei um na rotação Mas não foi suficiente não Mas tudo bem Opa, entrou Montando de novo Dá cover Ah, ele entrou 3 de bola aí, né, véi Ai Boa Nossa, os caras jogam muito, mano Vem na porta Só esperar Só o 3 de esperar Aqui e pega Nossa, leque Ô, que isso, mano Os caras tão brabos, velho Os moncos são muito bons, velho Ser louco, mano Achavam que o COD fosse levar uma galera Mas o COD manteve bem a comunidade dele, né É difícil manter comunidade, mano Na gringo o bagulho, mano É bolado O COD é brabo lá Cara, eu vou brincar de band Bandit Eu brincar não Vou ser útil de bandit Que local que a gente tá Cantina, garagem, né Bandit funciona aqui Vale até mais a pena Do que qualquer outra coisa Ou valk, né, mano Eu consigo pegar tanto uma valk aqui E ajudar Quanto o bandit Mas acho que eu vou uma de bandit Se a gente perder Eu vou uma de valk E apela um pouquinho mais Vai ter isso de caveira? Acho que as partidas não, hein, mano Os caras são brabos aí Puta, um cara caiu do time Que bad Ah, não, tá aí, ó A pessoa só não tinha selecionado Eu sei que ele tinha caído Qual o prador você acha mais preciso Em um time? No caso, mais precioso, Gustavo Pô, depende do mapa Depende do bombe Cara Depende muito Não acho que O Rainbow hoje é um jogo Equilibrado O nível Dá pra Dá pra Rotacionar bem Todos serem necessários, sabe O aumentativo de dar cueba É dar cuebaço Não é isso, André? Ou não? Faça aniversário Dia 3 de janeiro Também Boa Thales Sabe o que dizia de todo mundo Que nasce no dia 3 de janeiro, né É isso mesmo Que você tá pensando Que a gente nasceu Depois do dia 2 de janeiro Isso é incrível Tarkovão hoje Irmão, talvez no final da live A gente jogue uma horinha de Tarkov Não vou prometer Entendeu? Tô mais suave Tô focado no Rainbowzinho Eu tô muito na pegada do Rainbowzinho Eu passei o dia Quando eu ia jogar o Rainbowzinho Vai jogar Titanfall 2 Eu não faço ideia Do porquê que você tá perguntando isso Mas é isso aí Parabéns, Felipe Feliz aniversário O que você acha que você acha que você recomenda para ruxar? E que? Batedor de panela? Parece o Belma, né? Talvez Um pouco O que que é uma cara de peido? Se assoprar eu vou sumir? Não sei Aqui no Canadá Os caras só jogam COD, R6 e Fortnite É, Fortnite é global Sucessão E o COD é brabo também O Sérgio Lima Caraca, o Sérgio Lima Mandou aí para a TV Quais as chances de rolar No Dark Souls em live Mandou 15 estrelas Obrigado, Sérgio Cara, Dark Souls Dark Souls Eu não sei Mas eu queria muito Pegar os Souls likes Que eu não zerei E fazer em live Isso é meio que um plano Que não tá muito longe Da minha cabeça, não Salve, mano É, por exemplo O Bloodborne Eu não zerei E é um erro Eu deveria zerar O Star Wars A gente começou Fez 3 horinhas e parou Eu queria muito zerar Esse Star Wars E talvez Depois disso Até ir para um Dark Souls Seria uma boa Mas antes Antes teria esses aí Jogou ontem no campeonato Não te vi Não deu, velho Deu problema No meu visto Aí não pude Cadê a cabeçada com a granada? Eu não tenho granada Salve, Victor É nóis, mano Esse aí está bom Para eu voltar a jogar Cara, eu estou curtindo Zero reclamações Também estou jogando Meio sem expectativa Vou pegar a Cobra aqui Caguei Ah, ainda tem dessas Só passou o Amai aqui Deu Itcher 3 Então Deu Itcher Aí é foda Jogo de 100 horas Aí não tem Não tem Não tem como, né Batedor de panela É muito bom Foi muito bom Cara, eu tenho muito Muito choque Desse rush Atrás aqui Então vou fechar Essa parede Bom, tem alguém Sempre cuidando aqui Cara, essa parede aqui Dá wear Ah, isso mesmo E o medo Muito alto aqui Olá 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 Os caras são muito bobos, né É, mano Aproximação de escândero inimigo Iniciando o relógio Não é, mano Trê-la cara daqui E senão vou tomar Amarela, guys Amarela Tem aqui no banheiro Esse cara com o cortas Esse cara com o cortas Esse cara com o cortas Peguei uma escada amarela Era ash Ash amarela Ash amarela O que eu pego Na abertura da caragem Que isso Me carrega pra tiff Boa time Nossa Que play, moleque Vocês são top, hein Mano Como é que eu faço O dia mais feliz Manda aí, manda aí Não é carrega Só que é carrega Tem que carregar Os caras bravos Os caras bravos demais Os caras bravos demais Bravos demais, time Valeu, hein Valeu, mano Top jogadinha Gabriel, Queen Já encontrou Essa satisfação é minha, querido Estamos juntos, viu Cara, você é muito fofo Se cair contra eu Já sabe, né Tem que entregar Pode deixar Pode deixar Hehehehe